Muito boa manhã, muito boa tarde, muito boa noite pra você em qualquer lugar que esteja agora Saiba que você está sintonizado na Sucesso FM, a rádio onde seus sonhos viram realidade Tá aí, deixa eu mostrar minha música aí Senhor, você não pode estar aqui Você é Yuli, isso é uma invasão do nosso estúdio Cara, só mostra a música aí, porra, mentira Senhor, eu vou ser demitido, seu... Não vai, então eu coloco essa porra Com vocês agora, Yumi Toma vitória, de quanto com agora, vivendo agora, isso já é história, porra Toma vitória, de quanto com agora, vivendo agora, isso já é história, porra Toma vitória, de quanto com agora, vivendo agora, isso já é história, porra Levanta a mão, leva pra mão Toma vitória, de quanto com agora, com a vitória, de quanto com a vitória I got a lot of my mind, desde que subi no bairro, olhei pra trás, todos perdem demais Querem demais, não me é depressão, mas aplica demais, nem minha fé tá mais Caio do chão, eu tenho tempo, eu não volto jamais, fantasma assusta, mas não é que a vida Minha mãe é uma briga, filho pra magia Confira essa chave, go back to the faith, viemos de longe, mas não do the state, bitch Big dreams, big house pra mim, homens, não fala comigo, eu não ligo pra bitch Puxo vai, eu tenho saudade de um risco, a tempo não para, é só a bota é mais forte Fá quem não escreve, só a bota é mais forte, já também esquece que eu era mais forte Então foi numa busca de um norte, corre pra glória, e hora da história Porque agora, porque agora, porque agora é só Toma vitória, de quanto com agora, vivendo agora, isso já é história, porra Toma vitória, de quanto com agora, vivendo agora, isso já é história, porra Toma vitória, de quanto com agora, vivendo agora, isso já é história, porra Levanta a mão, levanta a mão Toma a vitória Toma a vitória Toma a vitória Toma a vitória And we gonna see through sucess Eles me param, solta um flare Juro que não é só um flag Essa é a vida que eu levo E eles perguntam, cê tem orgulho? And I do, and I do, and I do Trancado no quarto e viando escuro Treinava com pés pra virar gogul Puto que era grito, não mento pra tu Elote, perdi minha voz e nem por fim Tanto tem jeito, os caras vão luz Do fundo e do peito, olha não, aquele luxo Tem tempo com isso na porra da bruta Potência tá grande, raio de apendê-mo Nascendo com a mãe, cês nunca confus Nascendo pra isso, cês nunca confus Agora nós ganhamos, cês nunca confus O nome já é esse, tá escrito no muro O nome já é esse Roma, vitória De quanto com a glória, vivendo agora Isso já é história, porra Roma, vitória De quanto com a glória, vivendo agora Isso já é história, porra And we, and we go De quanto com a glória, vivendo agora Isso já é história, porra Levanta a mão, levanta a mão Roma, vitória Roma, vitória Roma, vitória And we, and we go Tchau, tchau.